Resolvi usar uma base para carregamento key no iPhone X, esse que está fazendo este vídeo agora. Mas no unboxing, daqui a pouquinho, vocês vão ver ele ali em funcionamento junto com a base. Resolvi pesquisar sobre uma base para carregamento e encontrei vários modelos de várias marcas e por aí vai, de vários valores também. Resolvi comprar o Samsung porque esse aqui suporta tanto carregar deitado como colocar ele em pé para carregar o telefone em pé e ao mesmo tempo poder mexer nele enquanto carrega. Aí pesquisei, pesquisei, vi que existe falsificado no mercado idêntico ao original, muda poucas coisas, mas eu queria original. Afinal de contas, um aparelho muito caro, eu prefiro um carregador de confiança. Resolvi pesquisar, encontrei a loja da Samsung na minha cidade e fui lá na loja, 320 reais. Bem carinho isso aqui, mas supostamente um equipamento de qualidade. Vamos então ao unboxing para vocês conhecerem isso aqui funcionando. Está aqui a base em si, informando carregamento deitado ou inclinado, telefone em pé, deitados também, mas meio de lado não e não deve colocar cartão de crédito perto dele. Afinal de contas, tem um carregamento do Samsung que pode queimar o chip do cartão. Vamos lá. Está aqui a base em si. Aqui é uma espécie de cor, não acredito que é cor de verdade não. E é um pouco macio isso aqui. Não muito, mas um pouquinho. A base aqui, o escrito Fast Charge, o Samsung Wireless aqui e esse movimento que a base faz. Fez aqui, inclinou, a base está na melhor posição, que dessa forma você pode carregar e mexer no telefone. Dentro da caixa, vem um manualzinho rápido e um adaptador. Aqui o adaptador USB tipo C para micro USB. Lembrando, ele pode ser colocado desse lado como desse lado. Está aqui o adaptador, tira o plástico e aqui se liga o cabo. Conectou, já acendeu a luzinha. Então, coloca em pé. Aqui está carregando. Vou tirar. Aqui também está carregando. E se deita, também está carregando. Bem funcional e bem prático também esse tipo de carregamento. Uma base da Apple ainda não existe. Ela vai estar fazendo uma base maior, que vai carregar o iPhone, o Apple Watch e o AirPod. Que é isso aqui. Então, nós teremos os três dispositivos carregando na mesma base da Apple nesse caso. Lembrando que esse carregador da Apple, aparentemente, pelo que foi mostrado, vai ser uma base horizontal. Neste caso aqui da Samsung, foi o que me interessou, é ele ter essa posição na diagonal ou vertical, caso prefiram. Então, unboxing feito, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Obrigada por assistir o vídeo. Clique em gostei, se inscreva no canal, marque o sininho para ser avisado dos novos vídeos. E não se esqueça nas redes sociais, lá tem muitas novidades exclusivas para você. Tchau!